Já em Presidente Prudente, o mutirão é solidário. Voluntários participam da campanha do Natal Sem Fome do Fundo Social de Solidariedade. Eles estão percorrendo hoje 24 bairros da cidade. A saída dos voluntários foi do tiro de guerra para a cidade. Dali, as equipes seguiram para os bairros da cidade. Eles passam de casa em casa recolhendo alimentos não perecíveis, que serão doados para famílias atendidas pelo município. O objetivo é arrecadar mais 48 toneladas de alimentos. Até o dia 7 de dezembro, a população pode fazer as doações em cerca de 30 pontos de coleta espalhados em pontos estratégicos do comércio e instituições públicas.